Mano, sou eu, tá ligado? Sou eu. Tá. Tipo, no meu ver, no meu ver, eu vejo os caras trabalhando o dia inteiro. Mas estar presente o dia inteiro significa que você faz um bom serviço ou que você só cumpre o horário? Hum, aí você me pegou, hein, véi. Eu não tô parando pra ver o desempenho, só tô vendo eles tipo o cargo horário, tá ligado? Exato. É, ele pode estar 10 horas, né, como caixa registradora e atender dois clientes. Enquanto a Maria fica 5 horas e faz o dobro de atendentes. Quem que é a Maria? E aí? Tô dando um exemplo, né? Ah, tá. Mas vamos ali que eu vou gostar de ver a reação deles junto com a sua, vai ser uma maravilha. Reação do que, no caso? Eita. Deixa eu só... Pode ir neli, galera, só vou ver um negócio no painel. Mano, vou ter que tomar um chá aqui, véi, porque não tem condição, mano. Que cabelo é esse? Você é louco, rapaziada. Vocês tem que entender que tem dia que a gente tá pra mudança, véi. Oxi. Vontade de soltar um peidão. Não é tu, é o outro. Ah, tá. Soltei o... O RR aqui, hein, véi. Download contente, manifest, verifique de se lá é o quê. Marcha. Vou até dar uma mijada. Já volto. E aí... E aí E aí Que F vaso, mano Que F vaso, galera Já parei de fazer isso tem tempo, véi Opa Dá uma carona ali Não precisa, né? Vai fazer igual montanha aquele dia No meio do tiro, minha sandália quebrou Que isso, cara E aí, seu Levi E aí Vamos às atualizações? Por favor, mano, me dê fatos 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 concretos, né? Sim Pra te dar fatos concretos Vou começar primeiro te dando um esporro E aí você vai ficar triste Né? Lógico E aí você acordou todo feliz Todo pomposo Né? Soube que você só tá acordando na cidade Pra agadar metade da cidade Tá maluco? Você sabe que talarico pode morrer a qualquer momento, né? Mano, inclusive nós tão matando qualquer um que vê na frente aí, véi É Odeio talarico Exatamente, né? Imagina se esse é um problema, né? Que eu tô aqui por causa disso, né? É A parada de matar as pessoas E resolver como quiser Quem é que manda aqui, né? A gente já tava perguntando isso mais cedo Eu e você, assim Aquele papo cabeça ali no carro Quem manda aqui nessa merda? Fala pra mim Eu que mando Você Show de bola Vamos lá Hipoteticamente Vamos eu e você Tá A galera tá só pensando assim Você é o chefe, pá Você manda aqui e tudo mais, né? Aí a tua galera se envolve num problema com outro grupo Hipoteticamente Lógico, eles não fizeram isso, tá ligado? Aí um dos seus funcionários toma um tiro Por talvez desrespeitar ou não a área de outro grupo Hipoteticamente Aí o teu grupo, sem o teu consentimento Sai por aí dando tiro nos outros E é sequestrado Os caras invadem teu desmanche A porra toda E ele segue dando tiro nos outros E faz o caralho E você não sabe de nada É, não tô sabendo Se for hipotético, não tô sabendo mesmo Mas se for real Aí eu não tô sabendo também, não E aí, hipoteticamente ou não Você não sabe de nada Sim, longe de mim, né? Tudo hipoteticamente falando Que merda de líder seria você Que os caras fazem o que ele quiser E a hora que quiser E você não sabe de nada Não, mas isso não aconteceria não, você é louco Não Hipoteticamente Aham Você acha isso legal? Não Você ser líder E a tua galera poder fazer o que quiser A hora que quiser Invade outro lugar Tomar tiro Arruma confusão Não, não Caralho, aconteceu isso tudo Foi até legal, né Não foi, molecada? O que vocês acharam? Foi incrível Foi, foi, foi Foi Deus bom, né No quesito de quê? De organização Você entende que a gente tem Digamos, uma cadeia De... Quase hierarquia Onde ela vem Do maior produto Pro menor produto Alô Oi, dona ruiva Como que a senhora está? Tô bem Eu tô aqui num desmanche Do senhor Levi O senhor conhece, né A senhora pode vir aqui? Hum Entendi É que eu tô dando Uma conversa A senhora pode vir pra cá E depois a gente tira ele daqui E troca ideia com ele? Ou não? O periquitinho te busca Te busca Periquitinho vai de helicóptero aí E aí você já aproveita aqui E acompanha Obrigado Não, tranquila O periquitinho Tá indo te buscar Amém Nossa Acho que o papo Tá começando É ficar o periquitinho Busque a ruiva pra mim lá Periquitinho Sim, senhor Sim, senhor A conversa tá começando A ficar salgada Eu acho, hein, dona Levi É O que fizeram eu Vim trabalhar Tive que pegar dois barcos Remar Botar colete Tá ligado Pra não morrer afogado Só pra vir trabalhar Fizeram a ruiva acordar Pra vir trabalhar Ainda bem, né? Só que é fogo Tô zoando Pode continuar aí Só que é fogo Entendi Aí vamos lá Hipoteticamente, né? Como nós tava falando A bagunça e a desorganização Que tá isso aqui E não adianta dizer Que não tá Porque tá E aí a gente volta Um pouquinho No que eu tava falando Num sistema de hierarquia De coisas importantes Do seu ponto de vista Aonde você tá Nessa cadeia De coisas importantes Da cidade? Cara, então, mano É Esse ponto aí Eu acho que Eu divido um pouco Opiniões Por quê? É foda falar Como tá a hierarquia Da cidade Porque eu não sei Como que tá O crime na cidade Não sei nada Magrinho Pra te falar a verdade Eu não vi ninguém Não vejo ninguém A rapaziada Quando eu troco ideia Vem bem no sapato Eu tô achando Bem de boa, mano Então Mas eu tô falando No quesito Produtos Ah, então Acho que a hierarquia A gente deve tá Mediando aí, né? Deve ter gente Que tá acima E deve ter gente Que tá abaixo Não, se você Vende as armas Você tá acima De qualquer outro produto No caso você E o outro desmanche Tá, mas vamos supor Então que eu ainda Não saiba Não tem outro supor Você sabe Porque se eu vendo a arma Até hoje o que eu conheço É gente que lava meu dinheiro E essa é a hierarquia Eu não conheço mais nada De produto e tudo mais A não ser que eu Não fui apresentado Porque eu já passei Porque eu já passei Eu já passei pro APA Na época eu já passei Pro Roberto Carlos Eu já passei pra Babi Eles conhecem Todos os líderes Dessa cidade Todos E vocês vendem O produto mais importante Que é as armas Sem as armas Nada funciona A lavagem não funciona O coiote não funciona As drogas não funcionam Nada funciona Literalmente Os grupos lá Que tu num carro Não funcionam E aí a gente tem um problema Droga Onde os nossos amigos aqui Tem mais armas Pra gastar o bel prazer Do que vendem E sempre tem uma reclamação Ai tem muita peça Ai tem pouca peça Ai tem muito dinheiro Ai tem pouco dinheiro E aí eu vejo que Tem gente com menos Fazendo mais E tem gente com muito Fazendo nada A Gadage é outro produto Ah Entendi Porque é muito fácil né O APA acordar e falar Ah É pra dar uma arma aqui No baú O APA Poripá E na praça E comprar briga Aí eu pergunto Quantas vendas fizeram Essa semana A zero Zero uma Fizeram duas vendas Sei lá As vezes nem isso E eu tô a horas Já faz 30 dias Que eu já falei o que Pro APA Você não tava aqui E a culpa é sua Organização Vou te contar um fato Sabia que invadiram O seu desmanche E fizeram seus funcionários De puta Não é possível Porque eles Não sabem cuidar De uma tranca Uma tranca básica Deixaram ela fechada Aí eu te pergunto Você confia 100% Nessa galera E você Você acha que Eles podem seguir Trabalhando pra você Porque de organização Não tem nada O cara que era Pra estar de zero Dois Seu Tomando responsabilidade De responsabilidade Não toma nada E eu já falei Uma vez pra ele E agora eu tô falando Na tua cara Certo Tô começando A ficar sem paciência Porque como eu falei Vocês são o topo Da cadeia E eu nem cometi algo Que eu era pra ter feito Tem um tempo Eu não fiz isso E o meu patrão Mandou eu fazer isso E eu não fiz ainda E eu já era pra ter feito Sabia? Algo que vai te deixar Muito incomodado Você foi na última guerra E levou pessoas Que não eram nem Do seu trabalho Não eram assinadas Não tinham nada Não eram nem Não tinham nem É Vínculo Com o seu trabalho Tendo pessoas Que você poderia ter levado Tanto você Quanto o 2D Eu recebi uma ordem Que eu não cumpri Ainda Porque eu tava Impossibilitado De vir aqui Se você tem 10 pessoas Que estão na sua frente E o 2D Também tinha 10 pessoas Que estão na frente dele Por que vocês botaram Pessoas de fora? Pra defender uma guerra? Significa que pra você Essa galera que tá Na tua frente Elas não são boas O suficientes? Porque se elas não for Tu pode me falar Pô, meus funcionários Tão aqui Eles adoram matar gente Adoram matar gente Só você falar Mano, mata o 2 Pra mim aí Porra, minha galera Adora matar gente A Ruiva Adora matar gente Ela tem uma meia dúzia aqui Que ela ia adorar enterrar Que só faz merda Meu amigo Ah, eu ia querer Inclusive Magrinho Chegou uma solicitação Do senhor Levi Chegou? Qual é a solicitação? Ah, não A gente vai ter que falar Com ele no particular Tranquilo A gente conversa Em particular já já Mas eu fiz questão De chamar ele aqui Na frente dos outros Eles não estão De roupinha bonitinha Porque você acordou hoje E eles querem te agradar Já tira essa ideia Da tua cabeça Eles não estão Com o pátio todo bonitinho Sem carro jogado Sem carro explodido Porque eles querem te agradar Não precisa nem Te preocupar com isso Quando a gente chega no topo A gente é duas vezes mais cobrado A gente é duas vezes mais visto Tá ganhando muito ferro Você é louco A gente é duas vezes mais Requisitado pra fazer as coisas E você chegou no topo Junto com a tua galera Vocês vendem o melhor produto E foi o que eu falei Pro APA mais cedo Ou você não tá sendo um bom líder E aí eu errei E o meu patrão errou Eu errei? Ou Não está chegando A verdade pra ti E eu já tive essa conversa Aqui dentro Lembra o senhor Levi? Sobre a verdade Que não chegava pro senhor Quando vários Dos seus funcionários Morreram Por essa tropinha Que tá na minha direita Panelar eles A gente não teve Essa conversa Teve Mas assim Tá suave Eles jogaram o jogo Que o senhor deu pra eles Do jeito que eles quiseram jogar E se pra ti Tá tudo bem Tranquilo Só que pra mim Não tá ficando tudo bem mais Porque eles estão fazendo O que eles querem A hora que eles querem E sem te falar E eu não quero saber Se tu acorda ou não Se tu não acorda E eles forem dar tiro Em outro grupo E eu não tô dizendo Que eles estão errados Ou o outro grupo Tá errado Enfim Você vai ter uma reunião Pra descobrir isso agora Daqui a pouco Com outro grupo Porque provavelmente Você vai ter uma guerra E você nem sabia disso Que é isso? E não é Ai que legal Nós vamos lá trocar tiro Porque eu já falei Que eu não quero isso Eu não quero palhaçada Eu não quero guerra Por qualquer coisa Principalmente pelo Roberto Carlos Só faz merda Essa vai ser Realmente a última vez Que eu vou pedir Organização aqui Porque meu patrão Já me cobrou isso Se não tiver que ter Essa conversa de novo Se eu ler vinho Não vai ficar legal Ai você vai ter que Pô Sei lá Acho que passar uma régua aqui Tá ligado? Pegar uns funcionários novos Porque a galera Não tá aproveitando a oportunidade Não tá aproveitando o trabalho Ou então Pô Não tem capacidade De vender armas Suave Eu boto vocês lá Num gueto lá Pra vender umas droguinhas Umas 30, 40 drogas por dia Porque Pra vender arma Tá difícil né Arma tá difícil Arma A coisa mais requisitada Da cidade Está difícil de vender Não faz sentido Pra mim Pra você faz Levi Não Não Bom Vamos aproveitar que a Ruiva Falou que você tem um requerimento Nós vamos sair pra resolver Esse requerimento É bem um requerimento né Mas eu acho que ele vai poder Explicar pra gente melhor Show de bola E daqui a pouco A gente tem uma reunião Com outro grupo Que te envolve Senhor Levi Aham É Meu Deus Só cai de paraquedas também Aquele grupo lá Eu nem sabia que ele Vem de arma O que é isso Gabriel Isso acaba comigo irmão Quer dizer Do outro não né Um invade o desmanche Aí o outro passa Lá na área do alemão Dá tiro nele Aí o outro Tá aqui trabalhando Toma tiro Aí é sequestrado E morre de novo Aí fica uma merda né Não Uma confusão né É um zumbi parece O que é isso pessoal Eu acho que é isso Que eles estão achando Que virou isso aqui né É só Ah vamos lá Se dá tiro E o pior O que me deixa Brabo né Me deixa revoltado né Que é o patrão Não saber Porque ele tá de braço cruzado Que nem um otário Aqui na frente de vocês Ele não tem nem argumento Pra falar pra mim Porque ele não sabe pô É Ele não pode falar Não pô Eu não sei Eu vou argumentar o que Exato Ele poderia falar Não pô magrinho Mas pô O cara lá fez isso O fulano fez aquilo Não Os moleques estão certo Porque ele é patrão pô Antes de qualquer merda acontecer Tem que passar por ele Aí ele vê e fala Pô Acho que dá Não Não dá Porque se vocês fazem O que vocês quiserem Ele tá aqui de otário E aí ele tá de otário Eu tô de otário A Rúvia tá de otário Mas eu já falei isso né Acho que vocês já entenderam né A tropa da bobagem aqui né A tropa da Tá tudo legal E a gente pode fazer o que quiser Vamos lá Vamos trocar uma ideia Tchau pessoal Pescocinho ou pesco Não Pilota pra nós aqui Ou periquito Quer que eu pilota Não Eu prefiro que o meu piloto pilote Não que eu não confie nesse nome Que ódio moleque Mano eu tô aqui todo dia rapaziada Trabalhando igual um louco mano Eu entro nesse roleplay Eu trabalho demais mano Como que eu tô Tô bem Mais ou menos bem agora né Que eu descobri esse tanto de BO Isso que é foda Tipo assim Eu tô aqui num dia Não tem nada acontecendo Aí eu chego no outro Já aconteceu um tanto de coisa E ainda tem que escutar Ah não o Magrinho tá aí né Não mas é importante escutar É importante escutar É Não tô entendendo Se o Magrinho tá aqui Não Porra Eu tô aqui todos os dias Agora focadíssimo Tava tudo redondo Liso Aí num dia que eu tipo assim Né Cochilei e voltei Já o pau quebrou Pelo visto Aconteceu um tanto de coisa E eu não tô sabendo de nada Pô É É bom É bom abrir os olhos Pra certas coisas De vez em quando Né Mas A gente não vai falar muito Sobre isso agora Qual o destino Chefe Qualquer lugar aí Eu acho né Não é o O Hulk Pode ser Pode ser Você é seguro É Acho que é melhor A montanha mesmo Um lugar que Esteja tranquilo Olha os pelados lá Os pelados é suave Os moleques fazem a segurança lá Sim Sim senhor Fala na rádio pros pescocinhos Pegar aquele Aquele blindado com ponto cinquenta Caso Alguém apareça lá Ok Eu já acordei de bom humor Sabia Não Ainda bem que eu também acordei Mas já acabaram Porra Qualquer coisa chefe Tem isso aqui também Eita Isso é bom Ah mas é que Deixa os outros pescocinhos Se divertir também É Rui Você sabia que tem uma galera Usando uma cor laranja Se denominando Dono de uma área Ai Meu dia tá agitado Eu não posso ficar Uma semana fora Eu só queria Poder matar É só isso A hora que eu puder Então seu Levi Aparentemente chegou Uma solicitação Sua Eu queria entender melhor O que você quer Então É A solicitação é bem Simples Ao mesmo tempo Que complexa Queria até que Cai pra cá galera Cai pra cá Tem uns banquinhos aqui Ô magrinho Mas que preguiça Você né O cara também Quer fazer nada Pô Você é mais velha Que você Mas eu tô cansado Eu tô cansado Gente Tá bom Tá bom Senta aí galera Pô Vamos Eu não vou sentar não Eu não tô muito afim não Posso saltar não Minha solicitação é simples Tá ligado Mas é baseada Num fato Que tá acontecendo E tipo assim A criminalidade Tá sendo prejudicada Em que sentido? Vou te falar O que que tá pegando Suponhamos que tem aqui Do meu lado Um cara chato Um cara que mano Sofreu a vida inteira E o cara não Vai com a cara de ninguém Só quer encher o saco Entendeu? Eu Considerando que o cara É chato Eu tenho que Seguir minha vida E entender que o cara Vai ser chato pra sempre Ninguém sabe o passado Do vilão Entendeu? E eu tenho um cara Que eu conheço Que é Que teve esse passado Do vilão Só que o fato dele Ser chato Ele tá sendo punido De forma severa Na qual Eu não concordo Não concordo E coloca minha mão No fogo Pela forma Que ele foi punido Eu não concordo E aí eu acho Que tipo assim Não tá tendo ninguém Do lado do mal Pra poder ir lá E falar assim Mano Isso aqui não tá certo O cara simplesmente Foi cobrado Foi levado Para as piores E ninguém Tá falando nada Não tá tendo Uma conversa Uma justificativa Maluca Foi pros caralhos Então Se eu tenho Alguma influência Ou confiança Da parte de vocês Eu quero que vocês Tentem resgatar Esse cara Mesmo que seja Pra ele ficar Preso ali Cumprir o resto Do tempo dele Na cadeia Mas o cara Tem que sair de lá Pelo menos Podendo se explicar Ou podendo Ver a luz do dia De novo Porque do jeito Que os caras Estão trancafiando Ele lá Não é justo E eu não gostei Da forma Que os caras O acusou Principalmente Quando vem da polícia Se é que vocês me entendem Que eu já não confio O nome dele é Biro Biro Eu preciso que ele volte Porque eu tenho uns planos Pra ele Essa semana E se a gente Tá falando De personalidade Aquela coisa toda De botar ordem Organização Eu acho que a gente Tem que começar A rever isso Do nosso lado também Porque senão Vira bagunça Os caras lá Da polícia Tão fazendo o que quer Total ódio Pela polícia Paz Você sabe Que vai surgir Algo em troca Ainda mais Que o Magrinho E eu E a Dona Márcia Sabemos o que rolou Nessa última guerra Né? Você sabe Que você tem Algumas pendências Né? Cara Então Eu tenho pendências Mas Eu vou ser sincero Então aproveitar Que a gente só Tá entre nós Aqui Ter desabafos Tá? Do meu lado Do meu lado Do ilegal Quando a gente Sempre tem Essas conversas Da semana Essas taxadas Essas cobranças Eu coloco na minha cabeça Que é pra Não só eu Mas minha galera Poder se atentar Ser um grupo organizado Poder ser proativo Poder fazer as paradas De forma Ligeira E isso aí eu concordo Eu acho importante Mas Eu ainda acho Que a gente deveria Ter tipo Umas Um sinais de vida Umas perspectivas Se é que você me entende Tipo Eu não sei pra qual caminho A gente vai Eu não sei o que vai acontecer Daqui um mês A gente não tem conversa Frequente com o patrão lá E eu entendo Às vezes o cara deve ter Uma caralhada de coisa Pra fazer Mas mano Quando você falou ali Agora da cadeia hierárquica Qual que é a cadeia hierárquica Do crime hoje Mano É quem vende droga Quem vende arma Quem lava dinheiro O resto A galera faz Tipo assim Trabalhos Tipo De De terceiros E ainda tem que fazer mais coisa Porque não se paga Ainda não sabe se tá Certo Tá errado Tem um tanto de dúvida Eu já conversei com a rapaziada Na pista A gente precisa de mais perspectiva Mano A galera precisa saber Da importância do trabalho deles Precisa saber também Tipo O que que cada um faz Eu acho que isso era importante de saber Porque parece que a gente Tá todo mundo jogado Cada um faz o seu E de repente Qualquer momento O patrão vai chegar E vai chegar taxando Só Mas vocês entendem Que o crime organizado Depende de vocês se organizarem Mano Mas aí que tá Qual que é a perspectiva Que a gente tem Pra se organizar Vai chegar tipo Um grupo novo Vai aumentar Nosso grupo A gente tem que só se colocar É No dia após dia Esperando alguma coisa chegar E a gente se adaptar Porque até então Mano Não sei o que que eu tenho que fazer Se eu tenho que só organizar Minha galera E tentar ganhar o máximo De dinheiro possível Se eu tenho que botar A arma na mão De todo mundo da cidade Se quem puder pagar Eu vendo Se eu tenho que colocar A galera do grupo aí Por perto Pra gente saber Como que o ilegal funciona Eu não sei se quando eu tiver Que tretar com alguém na pista Se eu tenho que te perguntar Antes se eu posso Aplicar bala no peito do cara Porque ele pode ser Do seu rapaziada ou não Pra mim tá tudo muito No ar mano Sacou? Tá Vamos lá Nessa semana Provavelmente A gente vai fazer uma reunião Com todos vocês Na quarta-feira Pra alinhar algumas coisas Certo? Magrinho É Quarta-feira Com os grupos da pista Eu acho Não? Não Com eles também Eles vão estar juntos? Opa Então tá bom Pra gente alinhar justamente Essa Acho que essa Falta de De Pingos nos is Pingos nos is É exatamente Isso que eu tô falando Exato Mano A cidade de hoje Eu tenho certeza Que se a gente começar A andar no certo pelo certo Dá pra organizar sim Mas até quanto Vale a gente Querer organizar uma parada agora Sendo que ninguém Tá querendo organizar A cidade tá uma bagunça Isso é fato Só nosso crime aqui Que tá de boa Eu sei mais ou menos O que cada um faz Mas vamos supor A gente tem que ir contra a polícia Ou não tem Porque a polícia faz o que quer Hoje Eu não contesto a polícia Porque os caras Vêm com uns maquinários Pesados desse aqui Eu não vou fazer nada também Eu preciso saber Tipo assim Porra mano Quer saber Eu não preciso mais Ter que escutar Que a polícia vai falar Plá 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 Entendeu? Eu não sei se eu Eu tô me sentindo Um cachorro na coleira De frente A um Matagal Então Eu não posso correr Eu te entendo Mas você viu O que eu acabei de falar ali Antes de mesmo saber Dessa reunião que ia ter aqui E você viu Como que eu falei em caixa Sem eu nem saber Dessa reunião que ia ter aqui Porque eu pedi Há meses Coisas básicas Que é organização Mano Mas então Eu vou te falar O que que eu acho Quando você passa Toda semana Cobrando organização A gente não sabe Se eu tenho que organizar Do meu jeito Ou se eu tenho que organizar Do jeito que você quer Aí suponhamos Que rola qualquer tipo de treta E eu não sei Se eu boto a galera Pra viver a vida E depois a gente ver O que que deu Ou se a gente tem que esperar O que que você vai achar Da gente fazer tal coisa Eu acho que se você Quer realmente ver Com quem tá trabalhando Pra você Seria da hora Primeiro você ver A merda acontecer E depois você vem Pra colocar Tipo assim O que que aconteceu Então Mas você não teve Duas guerras Sim Eu precisei intervir Não Mas você intermediou Mas isso aí é normal Intermediar Eu não precisei intervir E você foi avisado Não foi Das duas guerras Tivemos problemas Aconteceu X coisas E você tomou a frente Porque você é o líder Você é a pessoa Que eu confio Que a ruiva confia E que o patrão confia Mas então seja sincero Magri Por que que eu sinto Que você me cobra Muito mais Que você cobra A outra rapaziada Eu cobro todo mundo igual Eu cobro todos iguais Não Eu cobro todos iguais E a diferença é que Você vende arma Você tem o produto Mais importante Da cidade Na tua mão A arma Ela é o Ela é a que gera Tudo Ela gera a droga Ela gera o dinheiro Da lavagem Ela gera tudo Se a arma Tá desorganizado O resto Tá desorganizado Eu não posso ter E eu vou dar um exemplo Não tô dizendo Que ele é um problema Mas eu não posso ter Um APA Armado Mascarado Em cima da praça Achando que a vida É um morango Dando tiro pra cima Porque ele pode Porque ele faz a arma Você entende Que ele deveria Entre aspas Fazer o que você Tá pedindo Controlar o crime Mas eu acho que Se o APA Tá Suponhamos que o APA Fez isso Erradíssimo Mas você não acha Também que tem maluco Aí na pista Que fala assim Mano Eu vou arrumar Confusão com os caras Porque eu não tenho Nada a dever pra ninguém E eu vou arrumar Problemas sim E é isso que tá acontecendo O que tem de maluco Folgado que aparece Do nada Quebrando E aí a gente descobre Que o maluco é um grupo É bizarro Sim Mas aí Você Como eu falei Cadeia hierárquica O crime organizado E são os grupos Que a gente determina Áreas Locais Produto Tudo Esse tipo de coisa Vocês tem que organizar Esses outros grupos Que tão fazendo merda E eu não vejo problema Se você chegar assim E falar assim Pô magrinha Peguei um grupo Que mano Dizia ser alguém E nós quebramos ele na bala Pra mostrar respeito Eu vou dizer Parabéns Você tá mostrando a força Que eu quero que mostre Nas ruas Eu vou dizer Que eu quero que mostre